Olha quem apareceu de novo Nunca de te amar De sair correndo te abraçar De beijar tua boca e mata meu desejo Sei que tá tudo errado e não tem jeito Você não vai andar Sei que não vai ficar Me diz o que fazer Como te esquecer Se quando você volta eu fico louco Doido pra ter luta recaída Por que você não para com esse jogo E fica de vez na minha vida Quando você volta eu fico louco Doido pra ter luta recaída Por que você não para com esse jogo E fica de vez na minha vida Fica de vez na minha vida Olha quem apareceu de novo Com a mesma frase eu sumindo E na mesma hora o corpo pega fogo O coração dispara e não resisto Dá uma vontade nunca de te amar De sair correndo te abraçar De beijar tua boca e mata meu desejo Sei que tá tudo errado e não tem jeito Você não vai mudar Sei que não vai ficar Me diz o que fazer Como te esquecer Se quando você volta eu fico louco Doido pra ter luta recaída Que você não para com esse jogo E fica de vez na minha vida Fica de vez na minha vida Fica de vez na minha vida